Agricultor na rua, o município de Monaro, simu ou na carreta rua, deve oferecer a agência dos Estados Unidos para desenvolvimento internacional de esse projeto Avança Agricultura e Edifício e o Zetnia Oin Farol II. O apoio da carreta rua e ajuda o agricultor Sira a torcer o produto local para o mercado. E tem deputado a Chief of Avança Agricultura, o Zorio Durego Ateten, antes do projeto Avança Agricultura, o projeto Avança Agricultura aumenta tanto o que a rua oferece. O projeto refere a um veículo Ramutuk Sia para o agricultor Sira e o município de Lima. Avança Agricultura e o município de ONU. Agora, a agricultura produz horticultura. Durante a USID avançou a agricultura para o serviço do grupo de agricultores Barak-Lalimar, e agora a gente vai para a agricultura. Beneficiar o NB Simu Carreta-Hiracné senti contente tebes, o Fiergata co-apoi o NB Maca-Iha, se ajuda a ser a lorizar a produtos em supermercados em supermercados. Também durante? Simula em supermercados em supermercados em supermercados. A listep da USID da USID e RE Mo kunnen. O grupo é um mercado. O mercado é um supermercado. O momento é que a gente tem o intercâretamento, quando a gente tem o dinheiro, a gente tem o dinheiro de R$50. A gente tem o supermercado, o supermercado é um mercado. A gente tem o dinheiro de R$50, a gente tem o dinheiro de R$50, então a gente tem o dinheiro de R$50 para criar um colector. A gente tem o dinheiro de R$50. A gente tem o dinheiro de R$50 para criar um mercado, como a gente tem o dinheiro de R$50. Obrigado.